É através de Marta Reis que passamos a conhecer a loja Doutor Finanças, situada aqui na Ilha Terceira, no Cerrado do Bailão. Um investimento que vem ajudar em muitos terceirenses e que demonstra também o espírito e força de uma mulher empreendedora. O empreendedorismo e desejo de inovar sempre fez parte da vida de Marta Reis. Desde 2020, tem traçado um novo rumo até aos dias de hoje, com a abertura da primeira loja Doutor Finanças nos Açores. Eu acho que sempre fui uma pessoa de arriscar. Já aprendi com os meus erros, mas não deixei de arriscar. Porque é exatamente porque aprendi e porque acredito que nós, ao tomarmos certos riscos e ao arriscarmos, só temos a aprender com isso. A nossa cultura não está habituada a este tipo de iniciativa. A nossa cultura não tem muita tolerância ao erro. E desde já também quero deixar aqui um apelo. Errar é aprender. E não há mal em errar. E eu sou tudo aquilo que sou hoje porque já errei e já aprendi. A vertente do empreendedorismo. Eu sempre me envolvi em eventos nas escolas, por exemplo, em outras empresas, mentorias. E sempre estive assim envolvida no mundo do empreendedorismo. Depois, em 2020, decidi-me lançar por minha conta. Portanto, decidi-me lançar sozinha, em plena pandemia. Despedi-me do trabalho que tinha. Estava a tempo inteiro. E decidi abrir a minha própria empresa. Na altura, até nem com grandes perspetivas de crescimento, porque vinha de uma empresa multinacional e de uma empresa em que o meu principal trabalho era gestão de reclamações. Pronto, era dentro desta área e lidava com muitas pessoas. Então, chegou-se a um ponto que eu quase que não queria lidar com pessoas. Queria trabalhar sozinha. Só que lá está. O meu espírito empreendedor não deixou que eu fizesse essa jornada sozinha. E a empresa foi crescente. E atualmente somos quatro pessoas. E atualmente a Simplify Pro tem, para além da área do desenvolvimento de negócios, que é a área dos serviços de consultoria de gestão, os serviços de projetos de investimento, serviços de recursos humanos, recortamento e seleção, candidaturas. Tem também a área da formação profissional. Nós somos certificados, somos acreditados para dar formação profissional. E o mais recente projeto, que é o projeto da Doutor Finanças. Deixam de ter uma missão apenas focada em ajudar o empresário a tomar decisões mais conscientes e agarram a oportunidade de também ajudar as pessoas e famílias na vertente financeira. Alargam o leque de serviços. Como intermediários de crédito, são especialistas em finanças pessoais e soluções de crédito e poupança. Fazem uma análise à vida financeira do indivíduo e negociam com os bancos. Não interferem em decisões, mas ajudam a melhorar a estabilidade financeira. É uma atividade que é praticada por uma entidade que está certificada pelo Banco de Portugal, que é o caso da nossa empresa. Nós somos certificados pelo Banco de Portugal. E os nossos colaboradores também têm certificação como intermediários de crédito. E nós basicamente o que fazemos é negociamos junto da banca os créditos que as pessoas têm, de forma a poder reduzir as suas prestações mensais e os encargos mensais que as mesmas têm. Portanto, e nós fazemos essa análise, expomos às pessoas as opções que as pessoas têm, e depois a escolha é feita pelo cliente que depois opta ou por fazer uma transferência de crédito ou por contrair o crédito com o Banco A, Banco B ou Banco C. Portanto, consoante a informação que é fornecida. Basicamente, a pessoa que está a ter é, a pessoa está a ter uma consultoria financeira especializada em crédito de adaptação e crédito pessoal. Posso dizer que já conseguimos reduzir imensas prestações, estamos já a imensos encargos mensais, estamos já relativamente pouco tempo no mercado, inauguramos a loja no dia 15 de fevereiro e temos tido um crescimento interessante. O serviço de intermediação de crédito é gratuito. O fato do serviço ser gratuito, muitas pessoas podem ficar a pensar, ah, aquilo é de graça, não deve ser nada assim. É assim, o nosso serviço é bem pago, só não é pago pelo consumidor final, ou seja, só não é pago pelas pessoas que nos vêm procurar. É pago pelos nossos parceiros, que são os bancos. Engane-se quem pense que este serviço é apenas para quem está mal financeiramente ou com várias dívidas. Qualquer pessoa pode recorrer à intermediação de crédito, diminuir prestações e poupar mais dinheiro no final do ano. Podem-nos procurar pessoas, lá está, que queiram contrair um crédito de adaptação, que queiram ou construir ou que queiram adquirir uma habitação, mas também podem-nos procurar pessoas que já têm créditos hipotecários, créditos de adaptação, multi-opções, e que queiram rever as condições dos seus créditos para melhorar a saúde financeira da sua conta bancária, assim como também ao nível dos créditos pessoais, também temos essa vertente. Nota-se ainda algum receio e desconhecimento à volta da literacia financeira. Marta Reis considera que o pior erro é deixar o dinheiro parado. O dinheiro parado vai perdendo sempre valor, ou seja, os 5 euros que nós usávamos para comprar seja o que for há 5 anos atrás, não conseguimos comprar as mesmas coisas que os mesmos 5 euros de hoje em dia. Portanto, não coloquem o vosso dinheiro parado. Invistam, seja lá em que for, mas não deixem o vosso dinheiro parado. Acho que isto é um bom conselho. Pretendem ajudar a tomar melhores decisões financeiras e contribuir para a vida financeira das famílias da Ilha Terceira e dos Açores. Promovem uma estratégia de proximidade e no futuro serão desenvolvidas iniciativas para informar as pessoas sobre as opções para alcançar a sustentabilidade financeira. Legenda Adriana Zanotto